O Goiás venceu Vasco da Gama 1x0, o gol foi marcado pelo Everton Brito aos 35 do segundo tempo, no chute na trave do Miguel Figueira no rebote em condição de jogo, ele foi pro gol e fez o gol do time do Goiás. O Goiás 1x0, foi o cartaz dessa noite no estádio Aile Pinheiro na Serrinha, vem aí, opinião com o Evandro Gomes comigo, Evandro, por que o Goiás venceu Vasco da Gama por 1x0, Evandro? Por que jogou na Serrinha, que é o grande aliado do time do Goiás, quarto jogo, quarta vitória na Serrinha, 100% de aproveitamento ali, por que jogou com um jogador a mais, por que foi melhor durante todo o tempo. E o resultado teria que ser esse mesmo, vitória do Goiás, de um time que buscou mais o gol, que não teve uma noite feliz em relação a chutes pra gol, a remates, a trabalho de meio campo, mas pressionou o Vasco da Gama o tempo todo, valeu-se de um jogador a mais, tudo bem que teve seus defeitos, mas o importante no futebol é você meter a bola pro gol, E foi o que o Goiás fez, diante de um Vasco da Gama, que mostrou muito nervosismo, e a gente fala mais sobre isso, Lopes. Bom, eu também vi assim, um Goiás que dominou o jogo todo, plenamente favorecido com um jogador a mais, isso faz a diferença e fez, poderia ter feito de uma forma melhor pro Goiás. O gol só foi sair aos 35 do segundo tempo, então o Goiás poderia ter tirado proveito dessa condição de um jogador a mais, muito mais cedo, botar pressão no Vasco da Gama, conseguiu ter o domínio, o controle da partida, mas raramente pressionou o time do Vasco da Gama, teve as melhores finalizações, as melhores oportunidades, e mereceu realmente a vitória, mas o treinador pintado pra mim fez hoje alterações equivocadas, de novo uma leitura diferente do jogo, mas nessa leitura diferente da minha, ele ganhou o jogo, porque pra mim não era pra entrar o Figueira, tinha que ser o Dadá naquele momento, ele colocou o Figueira, e o Figueira foi quem arriscou de fora da área, um sapataço, a bola foi na trave, no rebote. O Everton Brito, que também não deveria ter entrado, primeiro do que o Dadá, poderia ter entrado, mas não antes do Dadá, e ele vai, pega o rebote e faz o gol. Então foi feliz o treinador, numa noite em que eu achei que o time dele foi muito, muito calmo, muito meigo, poderia ser um time mais contundente, e não foi, mesmo assim ganhou o jogo por 1x0, com merecimento, a vitória do Goiás foi merecida. Evandro Gomes, o melhor jogador na partida, quem foi, Evandro? Olha Lopes, depois de um jogo desse, você critica, critica, o cara entra, faz o gol, 3 pontos para o Goiás, e quase que ele faz o segundo também. Então vou ficar com o Everton Brito, autor do gol, da vitória do time do Goiás. Pois é, e eu que cobrava do Everton Brito, ainda não vi esse jogador, não vi, muito prazer Everton Brito, muito prazer. Ele já chegou, é, marcando um gol, é, depois teve uma outra oportunidade, que aí acho que ele perdeu, o Vanderlei é um goleiro mais lento, ele demora a fazer a escolha, quando finaliza, ela explode no peito do Vanderlei, e foi embora pela linha de fundo. Então vou ficar também, acompanhar o Evandro Gomes, com o melhor jogador em campo, sendo o Everton Brito. E o pintado, Evandro Gomes, como foi a atuação do pintado? Você acha que ele tomou as decisões corretas? Você questiona o que ele fez no jogo de hoje? Como foi o comportamento do técnico do Goiás, o pintado? O pintado salvou-se pelo Everton Brito, porque senão ele receberia muitas críticas, estava recebendo, e eu não as retiro, em função de algumas alterações que ele fez no time do Goiás, e da insistência com a permanência do Luan Dias em detrimento do jogador Dadá Belmonte. E ele tirou o Breno também, que na minha opinião foi errado. Então ele foi salvo pelo jogador que ele colocou, o Everton Brito, que fez o gol, e pelo chutaço do Figueira, que foi outro jogador que ele tinha colocado também. Salvou-se com essas duas alterações, mas o trabalho dele ficou devendo um pouco. Lopes. Evandro, da mesma forma, quero parabenizar o pintado pela substituição que, ao meu ver, foi errada e deu certo. O Figueira chuta na trave, no rebote, o Everton Brito fez o gol. Mas eu também não concordo com ele, não concordei, e continuo não concordando com a leitura de jogo que ele faz. Na verdade, quando ele tira, ele demorou para tirar o Luan Dias. Luan Dias deveria ter saído no primeiro tempo. No primeiro tempo, o Goiás com um jogador a mais, e ele realmente substitui. O Everton entrou aos 39 do primeiro tempo, o Everton Dias, aos 39 do primeiro tempo, ele já fez a primeira alteração. Deveria ser o Dadá no lugar do Luan Dias, e não do Breno. Mas veja que, por linhas tortas, o pintado conseguiu chegar a essa vitória. Mas poderia ser uma vitória mais convincente, uma vitória mais abrangente, se tivesse feito o seu trabalho direitinho. Acho que o pintado pode mais, com esse elenco, que é bom, ele pode mais com o time do Goiás. Analisamos, Goiás 1, Vasco 0. Jogo realizado no estádio Alê Pinheiro, na Serrinha. Goiás 1, gol de Everton Brito. 0 para o Vasco.